Galera, vocês já pararam pra pensar o que o Vegito e o Godita nunca se transformaram em Super Saiyan 3 na história de Dragon Ball? É porque se até o Gotenks, que é uma fusão mais fraca, conseguiu se transformar em Super Saiyan 3, o que o Vegito e o Godita também não fizeram o mesmo pra enfrentar os seus inimigos? Bom, nesse vídeo aqui eu vou dizer qual a minha afeição, qual a minha teoria, pra responder essa pergunta aqui pra vocês e tirar de vez essa dúvida da cabeça de todos vocês. Então, já leve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo aqui com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre pra nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos aqui de qualidade, especialmente pra vocês. Agora, checa de enrolação e... Vambora pro vídeo! Bom galera, antes de mais nada, eu vou responder aqui algumas perguntas pra vocês, que eu sei que vocês vão fazer, né, relacionado a esse vídeo aqui. A primeira pergunta é a seguinte, que eu sei que vocês vão fazer, é referente ao Vegeta, que o Vegeta e o Godita não conseguiram se transformar em Super Saiyan 3, justamente porque o Vegeta não sabia se transformar, não conseguia ainda se transformar em Super Saiyan 3. Bom, isso daí é uma mentira, até porque, né, tanto o Goten quanto o Trunks, eles também não sabiam se transformar em Super Saiyan 3 antes de fazerem a fusão. Claro, eles viram o Goku se transformando em Super Saiyan 3 naquela cena que teve filler lá do Dragon Ball Z, mas enfim, isso foi tipo um motivo que eles deram, né, por eles terem conseguido se transformar naquela época pra lutar contra o Super Buu. Mas isso daí é uma grande mentira, até porque o Goku também conseguiu se transformar em Super Saiyan 3, e já que os dois se fundiram, claro que eles vão saber se transformar também. Até porque, né, quando eles lutam, um utiliza a técnica do outro. Você vê que o Vegito, tanto o Vegito quanto o Godita, ele funde as técnicas, ou usa junto, ou usa separadamente. Então, não tem esse negócio de ele não conseguir se transformar, só porque o Vegita não sabe. E outra coisa, esse negócio de, ah, o Vegito puxa mais pro Goku e o Godita puxa mais pro Vegita, galera, isso daí é uma pura teoria da fanfic de Dragon Ball. Não tem esse negócio de, ah, é a mesma fusão, são os mesmos personagens que estão se fundindo. Não tem esse negócio de uma fusão puxar mais pro lado do que pra outro. O que muda o seu comportamento, né, entre as duas fusões, é simplesmente o roteiro, né, a necessidade do roteiro. E isso fica muito claro, porque o Vegito só apareceu em anime e o Godita só apareceu em filme. Então, por isso, eles têm essa modificação de comportamento, até porque também, né, o Godita, ele tinha a ciência que a fusão dele duraria apenas 30 minutos. Então, ele precisava correr um pouco mais com o seu serviço. Então, por isso, eles têm essa mudança de comportamento entre uma fusão e a outra. Porque eu sabia que você ia fazer esse tipo de pergunta, então eu tô respondendo antes que vocês perguntem aqui embaixo, beleza? Mas faz o seguinte, antes de eu começar a falar aqui com vocês quais foram os motivos, na minha opinião, de que Vegito e Godita nunca se transformaram em Super Saiyan 3 na história de Dragon Ball, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Então, por que eles não se transformaram em Super Saiyan 3, nunca se transformaram, né, em Super Saiyan 3 em Dragon Ball? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E outra coisa, galera, eu não vou citar aqui Super Dragon Ball Heroes, você sabe por quê, né? Porque não faz sentido algum citar ali, porque as transformações, o que acontece ali é muito desconexo da história principal de Dragon Ball, que é a história que acontece tanto no anime quanto no mangá. Então, eu só vou citar aqui as histórias do mangá, do anime e do filme Dragon Ball Super Broly, porque também faz parte do canon de Dragon Ball. Beleza? Então, assim, dito isto, vamos embora para o primeiro motivo, né, que eu achei, que eu acho, que não aconteceu, né, que o Vegito e o Godita não conseguiram se transformar, não se transformaram em Super Saiyan 3. E o primeiro motivo é simplesmente por causa do que acontece fora da história principal de Dragon Ball. Mas como assim, Rafael? Você acabou de falar aqui, falar sobre a história canon, e agora tá falando que vai falar sobre o que acontece fora da história canon? Bom, galera, é o seguinte, eu tô citando aqui, eu queria dizer o seguinte, o que acontece na produção de Dragon Ball, porque muitos sabem, mas pra quem não sabe eu vou dizer aqui agora, do motivo que o Vegita não ter se transformado em Super Saiyan 3 na obra. Foi por causa do trabalho, todo tipo de trabalho que dava pra você desenhar, tanto pra desenhar quanto pra animar, né, quando for passar na versão do anime. Então você sabe que esse foi o principal motivo do Vegita também não ter se transformado em Super Saiyan 3 dentro da obra, né. Então você vê que o cabelo do Super Saiyan 3 deve dar um trabalho do caramba pra eles conseguirem fazer ele se movimentar, tanto no anime, né, como pra animar ali aquelas cenas quadro a quadro do mangá. Então eles preferiram parar com o Gotenks e o Goku Super Saiyan 3, porque já tava de bom tamanho e dando um trabalho suficiente pra eles do que colocarem, né, mais Super Saiyan 3, assim como o Vegito e também o Vegita, até o fim da saga Majin Buu. Bom, agora vambora pro segundo motivo, e o segundo motivo já é um pouco, embora seja simples, já faz parte, né, da história, do enredo da história de Dragon Ball, que é o seguinte, galera, eles não precisavam se transformar em Super Saiyan 3, até porque, né, tanto o Vegito quanto o Godita, o Godita eu vou falar daqui a pouco, mas o Vegito no caso, ele não queria derrotar o Majin Buu de primeira, até porque se ele quisesse, ele já teria conseguido derrotar, né, o Majin Buu, o Super Buu, né, o Buu Gohan, com o Super Saiyan e pronto. Agora, se transformar em Super Saiyan 3, ele não fez justamente porque ele não precisava e também não queria derrotar o Majin Buu, ele queria fazer aquela horinha ali, provocar o Majin Buu ser absorvido pra salvar os seus filhos, o Piccolo, que tinham sido absorvidos por Majin Buu. Enquanto o Godita, ele não se transformou em Super Saiyan 3 no filme Dragon Ball Super Broly, porque ele queria dar um fim de vez no Broly, que tava também ficando cada vez mais forte. Então ele preferiu, optou, né, por se transformar logo no Super Saiyan Blue, que era muito mais poderoso, pra acabar de vez com o Broly, e ele não conseguir, né, superar ele, a tempo do Broly conseguir superar ele. Mas se a gente for falar do filme Dragon Ball Z, o Renascimento da Fusão, né, que foi lá naquele filme que apareceu o Godita pela primeira vez, que não faz parte do Kano, mas eu vou citar aqui só a fato de curiosidade, que também foi o mesmo motivo lá do Vegeta, ele não precisava se transformar em Super Saiyan 3, porque ele já era muito mais forte do que o Janemba, que era o vilão principal daquele filme. Agora, quando eu paro do terceiro motivo, que é um pouco mais técnico, esse daí é o meu preferido. Bom, o terceiro motivo, galera, é muito simples também, tem a ver com todo o histórico das fusões, tanto do Vegito, que é a fusão Potara, quanto do Godita, que é a fusão Metamoro, porque eu tô falando o seguinte, porque o Vegito em Dragon Ball Super a gente descobriu, né, que essa fusão dura apenas uma hora. Só que se você gastar muita energia, ela acaba se desfazendo muito rapidamente, com muita rapidez. Então, o Vegito, se ele se transformasse em Super Saiyan 3, lá na Saga Buu, mesmo que ele não precisasse, né, ia acontecer o seguinte, o tempo da fusão ia acabar mais rápido do que ele imaginava que iria acabar. Então, antes de ele ser absorvido por Majin Buu, ele ia acabar perdendo a luta por Majin Buu facilmente, até porque o Majin Buu tava boladaço com ele. Então, você percebia que se ele utilizasse o Super Saiyan 3, mesmo que ele não soubesse o tempo da fusão que a fusão tinha, ele ia acabar perdendo. Mas se a gente transferir isso pra Dragon Ball Super, era isso que ia acabar acontecendo. Até porque a gente percebeu lá que quando o Vegito se transformou em Super Saiyan Blue, a fusão não durou nem 2 minutos, acabou rapidamente. Então, ele ia acabar perdendo a transformação de Super Saiyan 3, e depois a fusão ia se desfazer rapidamente. Então, isso aconteceria com o Vegito, então por isso ele não se transformou em Super Saiyan 3. Até porque também tem um roteirinho aí por baixo, mas eu não vou citar isso aqui nesse momento. Em relação ao Godita, é um pouco mais interessante. Em relação ao Godita, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Gotenkshi lá na Sacaboo, que foi o seguinte, o Gotenkshi usou o Super Saiyan 3, durou pouquíssimo tempo, só que a fusão não se desfez. A fusão continuou, porém, sem a transformação em Super Saiyan 3. Por quê? Porque a fusão consome muita energia. Então, ele perdeu toda a sua energia, retornando à sua forma base. Mas a fusão não se desfez porque a fusão, a Metamoro, para quem não sabe, ela permanece 30 minutos, independentemente se você usa a transformação A, Super Saiyan Blue, Super Saiyan 4, enfim, não interessa. Ela vai durar 30 minutos. Porém, não quer dizer que ela vai durar 30 minutos naquela transformação. Porque a transformação, como consome muita energia, como eu disse aqui agora, ele vai retornar para a forma base, e quando der os 30 minutos, caso aconteça lá com o Gotenks, a fusão vai se desfazer. Mas fusão, sem transformação, não serve para nada, até porque seu aniversário foi muito poderoso, assim como era lá o Majin Buu, o Vegito ia perder. O Vegito não, o Godita ia perder, com certeza. Então, foram esses os três motivos, os três motivos que justificam, que no caso, na minha opinião, justificam do Vegito e o Godita nunca terem se transformado em Super Saiyan 3. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários, qual é o motivo que vocês acham, né, desde nunca terem se transformados em Super Saiyan 3? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um... Kamehameha! 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 Kamehameha!